Oi meu povo, tudo bem? Eu tô de cenário novo, tô de cenário novo. O que vocês acharam desse cenário que eu montei aqui pra vocês? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo pra mim, eu achei tão bonitinho, mas me contem também, eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acharam aqui? Coloquei minha árvore, tem essa árvore, ó, e tava lá parada, eu falei, vou usar minha árvorezinha top nos vídeos. Coloquei minhas coisinhas aqui, então me contem o que vocês acharam. Bom, vamos começar com favoritos, eu separei os produtinhos aqui que eu mais, assim, que se destacaram mesmo no mês, porque o AK que eu uso muita coisa, gente, no mês, ainda mais gravando vídeo, usando maquiagem sempre, então eu uso coisa pra caramba, então eu tenho que selecionar mesmo, senão vocês dormem aí, gente, de tanto coisa assim, de tanto creme, tanta coisa que eu uso. Vou começar com cabelo, inclusive usando um dos produtos que eu comprei naquele vídeo de belezas, comprinhas de produtos pra cabelo e unhas, esse shampoo da L'Oreal Volumetric, é esse aqui, Volumetri, não tem metric não, é Volumetri. Esse da L'Oreal aqui, da linha profissional deles, ele é transparente, postei também a dica desse shampoo no meu Instagram, se você não me segue lá, arroba, tá, eu vou deixar aqui embaixo. Esse shampoo é perfeito pra quem tem pontas secas, raiz oleosa e não quer deixar o cabelo muito pesado, quer sentir a raiz bem limpinha, esse shampoo é perfeito mesmo pra isso, super cheirosinho, adorei, sabe? E eu tenho sentido que meu cabelo fica limpo por muito mais tempo, porque eu tava usando shampoos muito hidratantes, então aí logo, já no outro dia minha raiz já tava oleosa e com esse aqui eu tô sentindo o cabelo limpo por mais tempo, então super bacana e não ressecou as pontas. Ainda pra cabelo, eu usei essa máscara da Pantene Expert, o Hidra, que é de hidratação, nossa, quase caiu, que é de hidratação essa máscara aqui, ela é muito cheirosa também, eu sinto que ela hidrata bastante o cabelo e agora que eu tô nesse projeto cabelo vivo, eu tô abusando aí das máscaras e eu quero também fazer o seguinte, gente, veja essa ideia e me falem se vocês querem. Eu vi que teve gente que falou que quer acompanhar o processo do cabelo vivo e eu tô pensando de fazer o seguinte, cada vez que eu for usar uma máscara, eu tiro uma foto do antes, do depois, mostro a aplicação pra vocês e aí a gente compara o resultado final pra ver se vocês sentiram diferença, até pra vocês verem se o produto é bom. Se quiserem, deixa aqui embaixo, essa máscara, eu tenho notado meu cabelo bem mais macio com ela, mas também por questões assim, da gente não ver tanto o resultado, eu queria fazer essa comparação do antes e do depois, mas é uma excelente máscara de hidratação. Agora pra pele, eu voltei a usar a água termal da La Roche-Posay pra peles sensíveis, todo mundo fala que a água termal tem muitas, muitos minerais, né, muitas propriedades que são extremamente benéficas pra nossa pele. Agora que aqui já tá a estação primavera-verão, tá ficando bem mais quente, na hora que eu saio do banho, eu sempre gosto de aplicar a água termal e ao longo do dia também dá uma super refrescada pra fixar a maquiagem, a água termal é muito bom. Desde que eu comecei a usar, porque antes eu achava que era bobagem, eu vi que realmente faz muita diferença. A minha, ó, já tá até no final aqui. Eu tenho que mostrar um produto que eu já tenho usado nos outros meses, mas que eu intensifiquei o uso dele, que é esse Shower Gel Snow Fairy da Lush. Esse produtinho aqui, ele tá quase no final, ó. Ele já tá quase acabando, mas vou guardar essa embalagem aqui, que é ótimo pra viajar, colocar shampoo, o que você quiser aqui no seu creme. E, gente, esse produto só vem no Natal. É uma edição especial do Natal, mas ele é muito, muito cheiroso. Ele tem um cheiro, assim, bem marcante de balinha. Eu não sei se eu compraria essa versão novamente, porque eu achei ele doce demais pra mim. Eu não gosto de fragrâncias doces demais. Mas, como eu já comprei, eu tô usando e o cheiro fixa bastante mesmo. Então, eu até quero ver outras fragrâncias da próxima vez que eu comprar, que eu acho que vão ser mais compatíveis, assim, com o meu gosto, de perfume mesmo. Mas, é um excelente gel e ele já tá quase no final. O próximo favorito é um item que não é meu. É um item do Bruno. Gente, esse perfume da Zara, Zara Sport para homem. Não sei se você tem essa mesma questão que eu, mas eu sou alucinada por perfumes masculinos. Gente, perfume masculino é muito gostoso. Muito, muito mesmo. Ele ganhou esse perfume de aniversário. E eu tô usando. Eu cantei pra ele, ele não importou, não. Ai, que delícia. Nossa, eu amo perfume masculino. Gente, é assim, maravilhoso. Ainda mais que eu tenho um gosto mais pra perfumes cítricos, assim, até pra feminino mesmo. Então, os masculinos sempre me agradam muito. Eu tenho usado em casa, pra ninguém achar que eu sou louca, né? Depois do banho eu aplico e tal. Mas, é uma delícia esse perfume. O Bruno gostou muito também. Então, uma dica aí pros homens, tudo quem acompanha o canal. Esse perfume é mara da Zara. Tem ele sem ser a versão Sport, que eu acho que é um azul, que também é muito gostoso. Então, a partir de agora eu vou compartilhar com ele alguns perfumes aqui em casa. Ok, Bruno? Ok, combinado. Você permitiu? Permitido. Agora, pra maquiagem, eu tenho um pincelzinho pra mostrar pra vocês. Não sei se eu já mostrei alguma vez. Que é esse aqui da Macrylan. Eu esqueci o nome desse tipo de pincel. Kabuki! Pincel Kabuki. Ele não tem o topo reto. Ele é gordinho, assim, como se fosse um pincel de pó. Mas, ele é tão, tão assim. E essa marca Macrylan é super em conta no Brasil. Vocês encontram em quase todo lugar. E é muito gostoso. Então, eu tenho aplicado o pó. E pra retocar a maquiagem durante o dia com ele. É uma ótima dica. Produto BBB. De batom, eu tenho usado muito esse Soft Matte Lip Cream da NYX. Que é um gloss com efeito mate. Esses dois aqui são as cores que eu tô mais usando. Esse aqui, esse tipo de cor. Quem conhece, assiste meus vídeos, sabe que eu amo esse tipo de cor aqui. Esse é o Adi Zababa. Ele é um rosa maravilhoso, lindésimo. E esse aqui é o Stockholm. Que é um nude bem clarinho, bem básico. Quando você tá com o olho já impactante. É ótimo usar esse produto aqui. E eles são tão práticos, gente. Nem precisa de espelho. Eu já aplico, assim, rapidinho. Então, excelente pra ficar na bolsa. Eu usei super pela praticidade. Tem um desse. Da NYX, que é vermelho. Monte Carlo. Que também dizem que é maravilhoso. Só que NYX é tão difícil de encontrar pra vender, né? Eu acho que é só online. Quem souber onde vende NYX aqui em Portugal. Me deixa aqui embaixo que eu quero muito saber. Máscara de cílios. Eu dei uma maneiradinha com a minha da Essence. Que eu já falei várias vezes dela aqui. Ninguém suporta mais me falar daquela máscara. Então, eu dei uma revezada com outra. Que é a Definicius da Lancome. Já falei dela também pra vocês em algum dos vídeos dos favoritos. É um pincel bem pequenininho. Ele alonga muito os meus cílios. Ele não é uma máscara de volume. Mas é uma máscara alongadora. Eu gosto de usá-la em conjunto com outra. Então, eu tô usando a da Essence. Que eu nem vou mostrar, tá? Nem vou mostrar. Com a Definicius. E o efeito fica divino. Delineador mais usado no mês de maio. Foi esse delineador preto do Boticário. Da linha Make B. Se eu não me engano. Vocês não encontram mais pra vender. Ele é de edição limitada. Então, infelizmente, não encontra mais. E desde que eu comecei a usar esse produto com outro pincel. Eu gostei muito mais do efeito. Porque esse pincel aqui, ele é bom. Só que o outro me dá mais precisão, sabe? É um pincel bem fininho. Facilita muito a aplicação do delineador. Que já é uma tarefa difícil, né? Ou coisa difícil que é passar delineador. Gente, não é fácil mesmo, não. Tem que treinar muito. Mas, com outro pincel, eu achei que ficou muito melhor. E eu gosto muito dele, depois que eu aplico os cílios postiços, de fazer o acabamento em cima pra cola não ficar aparecendo. Então, eu adoro ele, principalmente pra fazer esse acabamento. Base mais usada e que demonstra que é a mais usada é a Match Master da MAC. A minha é na cor 1.0. Já mostrei também pra vocês várias vezes. Tem resenha dessa base em vídeo pra vocês. É uma das bases que eu mais gosto de todas as minhas. E, infelizmente, ela está... Olha, tá dando pra ver, gente? E eu esperando vocês me responderem, né? Se tá dando pra ver. Ela tá, ó, já me dando adeus. Mas é uma base que eu gosto muito. E elas vão ficando manchadas, assim, né? Triste isso. Triste. Ó, se vocês tiverem à procura de uma base, assim, experimenta essa, que vai ser muito bacana. Corretivo que também tá querendo me abandonar. Pro Longwear da MAC. Uso sempre, sempre, sempre. Mas como tem muito tempo que eu não falo deles aqui, voltei para mostrar o meu na cor MC15. Esse Pro Longwear é aquele corretivo que você pode confiar mesmo. porque ele vai ficar certinho onde você aplicou até o final do dia. Esses dias eu viajei pra Lisboa. Provavelmente vai ter até um vlog, já vai estar no ar aí pra vocês. Saí cedo, voltei à noite. Foi um... Tava um super calor. E o corretivo ficou intacto. É um corretivo que vale super a pena o investimento. E no último produto é esse blush da Tarte. É na cor Blissful. A Tarte é uma marca que vende na Sephora. Na Sephora de Portugal não tem, gente. Na dos Estados Unidos tinha. Aqui em Portugal não tem. Na verdade, a Sephora daqui não tem muitas marcas. Que a dos Estados Unidos tem, viu? Tem essa diferença aí de marcas. Ele é um coral lindo. Eu amo blush coral. Mas o melhor dele é a fixação. Esse blush fixa. Que é uma coisa, assim, impressionante. Você aplica cedo e à noite ele ainda tá lá, intato. É uma coisa, assim... É inacreditável. A próxima vez que eu tiver uma oportunidade de ver, assim, blushes dessa marca da Tarte, com certeza eu queria ver uma outra cor. É um blush que eu acredito que vale muito a pena o investimento pela duração, assim, infinita dele na pele. O último produto é uma paleta de sombras da Kiko. A Kiko, pra quem não sabe, é uma marca de maquiagens italiana que tem produtos muito bons e preços acessíveis. Então, se você estiver vindo pra Europa, aqui em Portugal tem lojas da Kiko, uma marca muito bacana pra você investir. Eu montei essa paletinha aqui. É uma paleta que vem vazia. Comprei. Bem no começo do blog, ainda, quando ele chamava My Blush Brush. Esse nome difícil. Eu fiz uma resenha dessa paleta. Essa aqui, ó, gente. Fiz uma resenha com todas as cores. Mas, infelizmente, eu perdi todas as minhas publicações do blog anterior. E eu quero ver se eu faço de novo. Se vocês tiverem interesse, deixam aqui pra mim também, pra eu saber. Eu montei, então. Eu escolhi as cores que eu queria. E as sombras são muito boas. Hoje eu usei essa aqui, ó. Essa grafite mate. Elas têm muita qualidade. Então, foi essa paletinha aqui que eu mais usei. As cores. Cada uma tem uma numeração específica. Ela é por numeração. Não é por nome. E esses foram meus favoritos de maio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. E comentar aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você tá me assistindo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo. Tchau!